Se não traz a amiga, está olhando-lhe a minha filha. Pois? Não, não, não estou de novo. Ô Sr. João, tira-me a escolher este senhor. Chega para cá, é que está aí o telemóvel, chega para cá a toalha. Põe-lhe aqui em cima. Já está aqui. Está aí o telemóvel na toalha, mas não faz mal. Eu pego o telemóvel. Obrigada.